Fala aí meus queridos, como vocês estão? Hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo, mano, mais um vídeo de Anime Fighters. Eu tenho que ser um cara bem honesto e dizer pra vocês que eu tô um pouco quanto viciado nesse joguinho, mano. Um tanto quanto querendo acabar com tudo, tá ligado? E mano, hoje o negócio é o seguinte, vale? O que que eu tô aqui pra conversar com vocês, o que que eu tô aqui pra gente, né, se entender? Basicamente, mano, se eu não me engano, ainda tem um código, né, pra gente usar. E hoje eu vou usar esse código, né, pra gente tá aquela, né, daquele jeito, né, 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 daquele jeitão que vocês estão ligados. Ah, eu não lembro exatamente qual que é o código. Deixa eu, mano, tem tanto código no jogo que eu não lembro mais qual eu usei e qual eu não usei. Esse aqui eu acho que eu já usei, hein, vamos ver esse. Esse também já foi, eu acho que foi esse que eu não usei, exatamente. Ah, veio com sorte. Então, mano, já que veio com sorte, vamos do Rodopieira. Mano, o negócio é o seguinte, antes de começar a usar, eu quero fazer um teste aqui hoje. Eu vou comprar uma Game Pass. Game Pass você compra com Robux, tá ligado? Você tem que pagar. Eu coloquei alguns Robux e, mano, hoje eu vou comprar essa Game Pass aqui, ó. Eu não vou comprar essa porque é muito caro, eu vou comprar essa de 700 e eu vou ver se vale a pena. Então, mano, vou comprar ela aqui agora e se valer a pena, cês tão ligado, mano. Tô mostrando pra vocês que é pra eu me lascar primeiro. Então, acabei de comprar e, mano, vamos dar alto aí, vamos ver o que vai dar certo. Cara, crianças não repitam isso em casa. Comprei o negócio pra ver o que queria causar. Se vocês querem que eu compre mais Game Pass aqui no Anime Fighters, comentem aí embaixo. Porque eu posso estar pensando em comprar, né, pelo bem de vocês. Ó, veio dois Shining em seguida, hein. Shining em seguida é coisa rara, hein. Vamos lá. Ah, cara, mas também eu tô com, né, eu tô com aquela sorte e eu tô com aquele, com a do Cold. Outro Shine. Nossa, nem pra, tipo, pra vir um Tanjiro Shine, um Zenitsu Shine. Mano, se vir um Zenitsu já é legal, já. Nossa, e o trial que vai começar daqui 60 segundos? Podia, o pai podia ir, né, mano? Mas eu tô aqui girando. Eu não sei se vai valer a pena eu ir. Essa que é a questão. Eu vou deixar esse trial passar porque eu acredito que talvez eu farmando grana seja melhor. E, mano, 120 milhões é uma grana considerável aí, vamos se dizer, velho. Mano, eu tô achando que eu vou, olha lá, hein, família. Deixa eu vir aqui, vamos ver se ainda dá tempo. Eu acho que talvez eu vou me arrepender, mano, porque não vai dar tempo. Mas a gente ainda tenta, velho. Deixa eu matar isso aqui só de meme. Ó, começou na hora. Mano, passar trialzinho sozinho. O problema é que eu vou... Ah, eu não perco o código. Mac, mano. Mac demais. O bom é que o pessoal sempre fala que eu fico papando os negócios de todo mundo. O bom é que eu não vou papar de ninguém. E, velho, bom que vocês vão vendo como que funciona as Game Pass, né? Porque, tipo assim, eu tenho várias Game Pass e elas me ajudam pra caramba. Então, tipo assim, é nesse ritmo que eu faço Ride, entendeu? Ou trial, como vocês preferirem chamar. E, mano, eu tô pensando em comprar as Game Pass. Eu não vou comprar tudo de uma vez porque também eu não sou rico e também porque eu não sei quais que são as necessárias. Eu tô pensando em comprar uma, que é aquela que adiciona mais personagens aqui. Só que eu não sei se vale a pena não, mano. Não sei se tá valendo a pena. Vamos aqui. Aqui. Isso daí. Só vamos embora. Cara, eu gosto bastante dessa Game Pass que clica pra mim porque ela aqui na Ride, ela ajuda demais. Tipo, eu consigo fazer a Ride, tipo, esse começo, né? Bem rapidão. Eu não sei se a questão da vida é percentual conforme ao level, ao que eu tô. Eu sei que quando eu tô com o pessoal, mano, eu não consigo passar mais ou menos ali no level 30 e alguma coisinha. Bom, mas a gente pode ver até onde a gente chega, né? Consegui um bônus de money. A gente passa muito rápido, meu querido. Tá, tudo certo. Quarto, 12. Se eu não me engano, é no 16 e no 2? Não. Não faz muito sentido. Eu não lembro exatamente. Acho que são 4 salas que a gente tem que passar. Aí na próxima é o... É que tem o checkpoint. 13, 14. Agora a gente tá na 14. Dá rapidinho. Falta só um meninão ali. Beleza. 15. Tá, a gente tá fazendo rápido até. Ok, 16. É, 16 já foi. A gente saiu no 12. É, cada 4, né? Eu acho que a gente vai... Vai indo, vai pegando o checkpoint. Então vou pegar agora no 20, 24, 28, 32. E por aí vai. Vamos lá, já ganhei 6 de minuto no dano. No money também já subiu pra 7 ali, 7 minutinhos. Bom que dá pra gente tirar uma grana, mano. Tirar um trocado. Tirar um cascainho. E aqui na ride eu até ganhei alguma coisinha. Não é tanto, mas eu ganhei tipo assim, uns trocados. Quarto 20. E assim a gente vai indo ao infinito e além. Se a gente conseguisse um bonuzinho de sorte ali... Eu, por enquanto, ainda não sei se valeu muito a pena pagar 700 Robux pra aquilo lá não, mano. Talvez o outro mais de cão seja melhor, mas, mano, eu não vou pagar 1.600 e pouco naquilo lá, velho. Seria 1.000 Robux a mais, mano. Seria muita coisa, velho. Então eu falei, não, não vou comprar aquilo lá não. Ah, ah. Me nego. Me nego. Vamos lá. Tô até que indo bem, cara. Pra quem tem no solo, eu acho que eu tô levando até que bacana. Ó, tô conseguindo uns negócios aqui, mano. Isso é bom. Aí, ó, rapaz. Tudo derrotado, mano. Só falta uma darinha. Ih, ficou faltando você, ó. Fim de um cabrito. Tá, a gente já vai agora pro 28. Que lá pelo 30 eu já não ando tancando bem. E, mano, eu tô fazendo até rápido, velho. Pra quem tá sozinho, eu tô até que indo bem, mano. Pelo menos é o que eu acho, né? Vamos lá. 1 milhão. Nossa, já tem uma vidinha. Já tem uma vidinha. Que pés, hein? Já tem uma vidinha ali que, mano... Tá, 2 milhões. Eu até... Mano, eu tô com um personagem que dá bastante dano. Então, tipo assim, isso daí ainda é tranquilo. Vamos lá. A gente já tá no quarto 26. Daqui mais dois quartos tem checkpoint. Então, acho que pelo menos até esse a gente chega. Agora, nos outros, eu já não sei. Não ganhamos tanta grana, mas ganhamos uma quantidade de grana até que legal. Uns 8 milhões ali, mais ou menos. E, mano, a gente precisa também começar a juntar pra quando atualizar, mano. Quando atualizar em Insta Open, a gente já ir lá, tá ligado? Mas, mano, foi tanta coisa nova que eles colocaram que o pai chegou aqui até ficar perdido. Parece que eu tô jogando outro jogo, mano. E tá, tipo, bem mais divertido, na boa. Vamos de Madarinha. 8 milhões e 18, 8 milhões e 180, né? Não é muita coisa, não. Pelo tempo dá. Pelo tempo dá e sobra. Eu quero ver se eu vou chegar, tipo assim, passar esse checkpoint e passar o outro. Aí eu quero ver se o pai aqui desenrola. Se o pai conseguir, eu já fico feliz. Agora, se não... Aí a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho mais, véi. Oxi, bugou o Madaritz, mano. Bugou o Madaritz, mano. Vamos dali. Ué, ficou faltando? Nossa, mano, que gafa. E pensou que eu esqueço de derrotar esse maluco, mano? Eu tô lascado. Vamos lá. Faz um tempinho. Deixa eu ver. Esse aqui já tem um aqui, ó. Já vou ir clicando aqui. Nossa, eu consegui um bom tempo de money ali, mano. Aquele money ali gira bastante pra mim. Ainda mais que eu já tenho a Game Pass. Aí entra muito mais. Pelo menos eu acho que fazem essa soma, né? Vamos lá. Quanta vida que tem o Orochimaru? Tem 14 milhões. É vida, hein? Nu? Ó, mas eu já tô até ganhando uma grana, uma grana da hora. Eu tô dando bastante dano, mano. Na real, eu queria, tipo assim, talvez chegar meus personagens até um pouco mais longe de level. Mas eu não vou ficar gastando, tipo, tanto no, por exemplo, no Zenitsu. Eu queria, tipo, mais um lendário, alguma coisa assim. Talvez, não, um místico assim, quem sabe, um Rengoku, né? Mas a gente nunca tem essa sorte. É sempre azar atrás de azar. Eu sou o cara pra ser azarado nos joguinhos. Eu, desde quando eu comecei a jogar anime Fighters, eu não peguei um místico, tá ligado? Então, mas o sonho, o sonho a gente não desiste, entendeu? É, tá começando a ficar difícil pra mim. Não sei se eu vou chegar mais tão longe sozinho. Mas a gente persiste. Tá, 94. Bom, quando é assim, rapaziada, foca os menor, mano. Quando você não tem certeza que você vai matar o boss, foca os menor porque eles já te dão grana. E eles podem vir, tipo, mais algum bônus ali. Porque você só ganha bônus quando você derrota. Ó, acabei de pegar mais um, mano. Eu acho que esse foi de sorte, porque eu tô com 14,58 ali na sorte. Vamos lá, Madara tem 17 milhões. E não compensa, tipo assim, mano, se você acha que é lucro você ficar dividindo os personagens, não é, mano. Não caia nessa. Eu quero ver se aquele lá de colocar 5 vai ser diferentão. Aquele lá, eu acredito que vai aumentar mais o dano. Só que eu não tenho tanta certeza. E pra mim chegar no checkpoint, eu tenho que passar a próxima sala. E daí eu acho que é só mais uma sala. 2 minutos e 22, eu acho que dá, mano. Eu acho que dá. Tô dando 17,6 com o meu clique, mano. E os meus tão dando, tipo assim, 500k ali. Tem hora, 664 que bateu agora. Tipo, não é constante, mas, né? Vamos lá, já vai morrer uma darinha. Ó, já veio mais bônus, mano. Ah, mentira que tinha um aqui, véi. Nossa, mano, eu tinha olhado, mano. Ele respawnou, não é possível. Tem vida pra caramba ainda. Tá, como eu falei pra vocês, mano. Quando você não tem certeza, foca no de trás. Nossa, mas tem 11 milhões. Foca nos que tem menos vida. Porque pelo menos aí, tu já leva alguma coisa pra casa. É, essa daqui eu não vou passar não, mano. Era a última. Que porcaria, véi. Tem muita vida. Quanta vida tem outra aqui? Tem 3. Talvez deu. Eu não vi a vida dele. Mas eu não acho que o rank, tipo... Pô, talvez eu vou passar na trave da trave, tá ligado? Se eu tivesse 5, eu sei que o dano seria bem maior, mano. Porque eu já vi gente dando, tipo, mais de 1 milhão de dano. Tentar dar um gás aqui no dedinho. Vamos ver se vai. Nossa, 29 milhões, acho que não vai, mano. Não vai, vai mais ou menos uns 2 milhões por segundo. Ah, não vai dar não. Não vai dar não. Tô tentando clicar mais rápido pro zinho, mano. Não, não vai. É, eu precisava talvez de uma ajuda. Ou talvez se eu tivesse sido mais rápido em algumas coisas, teria sido melhor. Mas, né? Não vamos conseguir não, mano. Que pena. Derrota. Ó, eu dei 124 milhões de dano, mano. É bastante dano. Consegui 15 minutos de ataque. Mano, bom. Bom demais, velho. Deixa eu sair aqui. Já vou lá pra Slayer Corp. 106 mil. Mano, o que eu já faço aqui? Tô dando dano extra? Ó, a gente já manda bater aqui já. E o que eu faço? Como eu tô com bônus de XP... A gente já vem aqui também, ó. Que o bônus de XP é curto, tá ligado? Tipo, o tempo que eu tenho dele é menor. Então, eu acho que eu vou conseguir upar mais assim, mano. Vamos ver. Opa, aqui já não. 70 milhões. É. Agora a gente já vai no alto aqui, hein, mano. Quanto de dano será que tá dando ali? Deixa eu dar uma acompanhada. 500, 600 e pouco. Mano, não parece que tá dando mais tanto dano, não. Tipo, dano a mais. Podia vir um Zenitsu Shine, né? Eu tô vendo que essa minha sorte não tá vindo de nada. Ó, veio dois épicos em seguida, tá? Beleza, mano. Épico difícil de pegar. A gente tem que concordar com isso. Mas eu quero um Legendary. Eu quero um negócio, tipo, diferenciado. Não, mano. Não um Zenitsu de novo, tá ligado? Nada contra. Porque, mano... Mas, né, a gente precisa ir dar uma melhorada nisso aí. Cara, eu acho que eu vou dar um Stop aqui. Porque daí eu consigo dar um Fuse enquanto a gente tá com o bonuzinho ali. Vamos lá, continuar. 76 milhões. Tem que... Por favor, pelo menos é o Legendary, mano. Eu fiz a boa, hein? Não é possível. Mano, é Zuko Shine, mano. Não é isso que eu tô esperando, família? Uou! Veio mais um, mano. Não acredito, mano. Não acredito que veio mais um Tomioka, mano. Não acredito, velho. Nossa, mano. Não acredito, velho. Que coisa linda do destino, mano. Nossa, agora eu posso... E... Dizer que pra você... Equipar você... E agora eu posso liupar... Não sei o que você tá merecendo, hein, mano. Nossa senhora. Eu achava que não ia vir um lendário, mano. Veio um lendário aí comigo gastando mais ou menos uns... 140 milhões. É, mano. O negócio ali da sorte, acho que... Acho que rolou, velho. Nossa, tô feliz, mano. Tô felizão, cara. Nem acredito, mano. Que a gente, tipo... Pegou o... Nossa, mano. Eu só queria o Místico, velho. Mas pelo menos a gente tem um Pitch ali, velho. Eu não vou desistir enquanto eu não pegar esse Pitch, velho. Vamos ver pra onde que for. Ó, já vai... Já vai dar mais um tanto aqui, ó. Pronto. Três Tomioka, ó. Blau! Deixa eu ver quanto de dano aqui a gente consegue pegar até. Vamos clicar aqui. Será que a gente chega nos 700, mano? 400, mano. Acho que chega até mais. 862. Foi o limite que a gente chegou. E isso porque eu tô com o bônus de dar dano aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu tô com essa maré. Eu vou juntar mais um pouquinho de money aqui rapidão. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Mano, deu pra pegar 67 milhões aí com esse... Com esse tempinho. E eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Vão lá, meus filhos. Vão trabalhando. Mano, que enquanto o pai aqui tá rodando, eu tô ganhando dinheiro. Acabou tanto dano bônus, tanto money bônus. Então, né? Não sei se a gente vai ter muita sorte aí. Pensou ver um místico, mano? Eu acho muito improvável, tá ligado? Porque a chance é bem, bem rara. O outro Legendary. Ih, papai. O negócio tá bom. O negócio tá bom. Mano, o negócio... Não tava botando fé. Agora que eu não tô querendo mais tanto Legendary, os Legendary vêm, né, mano? Podia vir em Shine, né, pô? Ah, aí já é outros 500. Porque começando a vir com mais frequência, a chance de vir em Shine é maior. Se bem que eu nunca consegui um raro Shine ou um épico Shine, mano. Não vem. Não sei se existe, tá ligado? Porque pra mim não vem. Ai, trial de novo. A gente não desiste, né? Essa é a ideia. Bom, qualquer coisa depois eu vou no trial, mano. Mas eu quero ver até onde eu vou chegar aqui. Ok. É, tá vindo bastante épico, mas não é essa a intenção. Nossa, veio dois épicos, mano. Olha, rapaziada. Em resumo geral, mano, eu acho que valeu a pena. Porque teve vez que eu rodei, mano, que veio, tipo assim... Veio quatro Tanjiro, veio agora dois Ennis. Então, tipo, eu acho que valeu a pena. Com certeza, talvez a de R$1.699 ela vale mais o investimento. Tipo, é caro? É. É, é, tipo, é R$100? É. Mas, mano, se vocês pedirem muito, eu posso pensar no lado de vocês aí. Comprar pra gente fazer o teste e ver se vale a pena ou não. Mas eu preciso que vocês deixem muito like nesse vídeo. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu compro e faço o próximo vídeo. Demorou? Mas família linda do meu coração, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, fortaleça o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.